Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí. Sou de Daniela de Voz, da família do Jota Produções. Venho agradecer a todos os artistas que tiraram o tempo de vocês para participar desse projeto de Natal desse ano. O projeto desse ano vai ser mais simples, porque o tempo foi corrido para todos nós aí poder fazer. Eu agradeço a todos vocês aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a carreira e tudo que vocês têm feito pela carreira de vocês, por nós e por todos que seguem vocês. Eu venho agradecer a Deus por esse projeto desse ano e pela nossa parceira Cida, que foi o pontapé inicial disso tudo aí. Que Deus possa abençoar muito ela e a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Um Feliz Natal e um próstata novo para vocês. Olá galera, eu quero agradecer a família do Jota Produções por estar participando desse vídeo de coração e pedir para que Deus abençoe o mundo inteiro neste Natal. Traga muita paz, saúde para todas as pessoas e principalmente aquelas pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer e que ficam debaixo do viaduto. que possam ser tocadas pela paz, pelo Espírito do Senhor nesta noite. Eu quero agradecer de coração por estar aqui, porque é um projeto lindo e maravilhoso da família DJ Produções. E agradecer a todos que participaram do clipe. Feliz Natal! Obrigado Senhor, por mais um Natal, passei várias lutas, mas sorri no final. Caí e levantei, errei e acertei, fui perdoado e também perdoei. Foi um ano difícil, vários sacrificos, caminho estreito. Esse é o destino, fui lavado e remido com o sangue de Cristo. Como filho de Deus, ando protegido. Muita paz, muita paz, muita saúde, vida longa e prosperidade. Eu desejo pra família e pros amigos de verdade. Então um feliz Natal, um brinde e a lealdade pra todos que estão do lado e pra toda a comunidade. Feliz Natal, 25, te faço um pedido. Abençoa a África, cabe com a fome e com o freio. Traga amor, muito amor, no coração de valor. Pela família dos enfermos que não traga nem uma dor, pai. Feliz Natal, vim desejar pra toda sua família. Muita paz, prosperidade e muita alegria. O nascimento de Jesus, vamos celebrar. No Natal, muita paz, entre no seu lar. O Natal chegou, vou rezar e agradecer. Mais um ano conquistado, amém. Graças a vocês, no caminho do meu sonho já caí mais de mil vezes. Mas eu sempre levanto e sigo trampando de mês em mês. Natal, família, vovó de dia. Nascimento de Jesus que nos traz alegria. Doze meses de muita luta, mesmo assim nós tá aí. Respeito ninho, eu sempre ajudando os irmãozinho. Pegada elegante, eu chego no rasante. Dei jota produções, me estuda bem dançante. Mas o surpreendente é que toda essa gente deseja pra vocês o Natal consciente. Com muita harmonia, com muita alegria. E pra vocês Jesus, louvamos todo dia. Natal é dia de comemoração. Famílias em reunião, ganharemos em comunhão. Respeito, convenço, sede. Respeito, convenço, sede. Os mano tudo reunidos, chama elas, elas vem sorrindo. Vem, vai Natal, tô fazendo capital, pai pra capital. Fizemos aliança tipo assim, metal. Porque agora é clima de Natal. MC Rick mandando de novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Pra todas quebradas, pro meu bom de todo. Feliz Natal, feliz ano novo. Pra todas quebradas, vai. Feliz Natal, feliz ano novo. Pra todas quebradas, pro meu bom de todo. Um bom Natal, sempre pra quebrada. Sem preconceito e sem mancada. Vida do crime não leva ninguém a nada. Deus abençoe toda a nossa caminhada. A Vistou o PJ, pensou. Vai falar besteira. Um feliz Natal, pra quebrada inteira. E prosperidade, pra quebrada inteira. E muita fartura, pra quebrada inteira. O olhar de esperança. O futuro das crias. Prosperidade e amor. Pra nosso meu anjo. Desejo, paz e alegria. Muita sabedoria. Muita união. Paz no coração da cota. Deseja pra sua família. Feliz Natal, ainda há chance de vencer. O tempo tá passando. Faça acontecer. Minha ideia livre. É o que eu sempre quis. Good bye pra inveja. O meu reino marca. O sem acesso é o ar. Tudo demais por um final feliz. Feliz Natal. Ano diferente. Que a atitude mudança seja o seu presente. Muita paz e harmonia. Muito Deus no coração. Muita paz para as quebradas. Pra deixar com a produção. Que paciência. O amor seja sempre ao seu lado. Muita fé para o futuro. E sem remoro. O passado. Segui em frente. Seu caminho. Sem pisar em ninguém. Que dentro do seu peito. Eu sempre permaneço bem. E já é um grande dia. E é uma data especial. Paz, amor e alegria. Nesse dia de Natal. E tá chegando o fim de ano. E eu tenho esperança. Desejo mais saúde para todas as crianças. Tô chegando acelerado na DJ Produções. Com o DJ Deni Bages. Meu parceiro, meu irmão. E pra todos os meus fãs. Vou deixando o meu recado. Um Feliz Natal. E um ano novo abençoado. Chega de Natal com história triste. O mestre mandou erguer a cabeça. Meu Deus ilumina a quebrada inteira. Meu Deus ilumina a nossa quebrada inteira. Feliz Natal. Desejo pra todos no fundo do meu coração. Que nesse ano que vem. Fazemos o mundo com mais união. 2019 será mais um ano com muita vitória. E todos os momentos ruins. Serão apagados da nossa memória. Oh, é Natal. Oh, oh, é Natal. Curtindo com a família. Isso, amigo, tá legal. Oh, oh, é Natal. Oh, oh, é Natal. Vou tomar aquele vinho nessa data especial. Um Feliz Natal. Próximo ano novo. Pra mim, pra você e todo. Nosso povo. É a conexão com a família do morro. O menino Jesus está vivo. Não morro. Tem a B, C, A, C e U. Pé de meia. Que manda um abraço. Quem é? Não chateia. Minha alma te presenteia. Agradecer um pouquinho na mesa. Natal na favela. Nós de copão na mão. Destinê Mandela. I love you o bailão. Julinho com o Danny Borges. Vai rolar pancada. Tem rima na hora. E presente pra criança. Eu vim aqui representar. Nessa data especial. Com muito carinho. E desejar um Feliz Natal. Diretamente do estúdio. Da DJ Produções. Muita paz. E saúde. E amor para as nações. Whisky Red na mesa. Xandor de sobremesa. Natal com alegria. E cheio de surpresa. Deus Pai nos deu a vida. Pra gente prosperar. Com muita saúde. Crianças a brincar. Reúna a família. Entrem nesse clima de paz e alegria. Que nos contagia com essa magia. Celebramos o dia em que Jesus nasceu. Dada especial. Fora do normal. Desejo a todos um Feliz Natal. Mandato especial. Fora do normal. Desejo a todos um Feliz Natal. Escuta o que eu digo. Meu caro amigo. Desejo um Feliz Natal. Até pros inimigos. Esquece minha vida. E cuida da sua. Ajuda a favela. E quem tá na rua. Se não fizer isso. Meu mano firmeza. Então colabora com a ceia na mesa. Fecha com a família. Que é tradição. E aí. Vem embora. E a satisfação. O Natal chegou. Só faz união. Todos de mãos dadas. Pois somos irmãos. Um só motivo. Mesmo a oração. Família unida. Boa vibração. Tão prosperidade e fartura na mesa. Sem se esquecer. Verdadeira surpresa. É dia do Cristo. Não tem tristeza. Um Feliz Natal com muita sutileza. O Natal. Já chegou. E vim te bebejar. Muita paz e amor. E aí dentro do seu lar. Sou o Vili MH. Vim passar essa visão. Paz e amor. Dentro do seu coração. 25 de dezembro. Um dia muito especial. A humanidade inteira comemora o Natal. As crianças dão risadas com os presentes de Natal. As famílias se encontram para festejar o Natal. Salve com o Natco. Temos o código. Pra entrar no morro tem que ter unidade. Quero ver a melhora pro povo. Não só o chinelo e barracos sem laje. Família de verdade. Vai mostrar que a favela ostenta diferente. Grito glória a Deus. Porque o Natal é bem mais que presente. Agradeço a Deus por sempre me honrar. Oro pelos irmãos. Que Deus possa abençoar. Hoje é dia de Natal. Nascimento de Jesus. Que nos traga muita paz. Muito amor e muita luz. Não esqueça o motivo. A cereja do bolo. 25 de dezembro. Em geral, errando de novo. Presentes e ceia. Mas e o motivo principal? A lua saiu de Jesus. O salvador real. Então vamos nos unir. Elevar os pensamentos. Unir nossos corações. Por um momento. E agradecer a Deus. Por ter mandado Jesus. Aquele que nasceu. E veio pra devolver nossa luz.